Vocês têm que se render à minha sabedoria, né, Flávio Prado, Fábio Piperno, o Zé Menos, porque o Zé é parceiro, né, narrador aí nosso, mas os outros dois são dois secadores, são dois que adoram falar quando eu erro, mas agora, Flávio Prado e Fábio Piperno, vocês podem engolir, porque o Felipe Luiz está uma monstruosidade, tá? Eu sempre falei que o trabalho do Tite era fajuto. Minha sabedoria foi confirmada com o trabalho ridículo dele no Flamengo. E agora, esse que vos fala que o Piperninho sabe, ele com os sobe-sons dele, ficava falando xiii, xiii. Quando eu falava, já no primeiro, no segundo, no terceiro jogo do Felipe Luiz, eu falava, já está mostrando trabalho, sim. Aí diziam, não, é muito cedo. Como cedo? Flamengo do Tite não fazia nada. Flamengo do Felipe Luiz, desde que ele chegou, ataca, ataca, usa garotos. E hoje, de novo, se o Tite não usava garoto nenhum, hoje Matheus Gonçalves e Guilherme marcaram para o Flamengo. E não tem desculpinha em coletiva de imprensa, não. Como tinha antes. Ai, eu não tenho time. Ai, muitas lesões. Ai, muitos jogadores lesionados. Ai, altitude. Não! Tem quem tem, joga quem tem. E o Flamengo, nesse momento, com o Felipe Luiz, Fábio Piperno, eu te digo os números. Sete vitórias. Três empates e uma derrota. 72,7% de aproveitamento. E o melhor. Ousando, colocando os melhores para jogar, colocando a molecada para jogar. Ele firmou como titular mesmo o Everton Araújo. Ele firmou como titular o Léo Ortiz e já levou o Léo Ortiz de novo para a seleção brasileira. Ele firmou o moleque Wesley, que está jogando um bolão. Ele fez o Matheus Gonçalves crescer de novo, porque o Tite quase queimou a carreira do moleque. Eu mesmo criticava e o Flávio Prado, aí eu tenho que ser justo. Falava, olha, esse garoto no Red Bull jogava bola. Tem que dar tempo para o moleque. Felipe Luiz fez ele crescer. O trabalho do Felipe Luiz, por enquanto, é foda. E aí, Fábio Piperno e Flávio Prado, o Pilhadinho falou, desde o começo, tem que respeitar. Podem falar, podem falar. E podem pedir desculpa a qualquer coisa. Tá bom, Pilhado, desculpa. Realmente você é muito sábio. Eu fico imaginando o seguinte, né? O que é uma emocionante vitória? Lembra dele ter falado isso? Eu não lembro, não. Do quê? De ele ter falado essa história do Felipe Luiz? Pois é. Não lembrado, não. Esse negócio vai... É pelo contrário. As que nem cornetou. Não tem muita sábio. Como você é ridículo, cara? Eu fico imaginando o seguinte, imagina, então, se fosse, assim, alguma coisa como o milagre que o Depay tá fazendo com o Corinthians. Porque o Corinthians ia cair. Agora o Corinthians já faz conta de libertadores. Depois que o cara virou titular e começou a maioria dos jogos, ó, o Corinthians tá voando. E aí? É gênio também ou é só alguém que tá em grande fase? Calma. Vamos aguardar mais um pouquinho, né? Mas, olha, eu gosto muito do que eu tô vendo, Felipe Luiz. Gosto mesmo. Ô, Flávio Prado, obrigado. Obrigado. Porque o Piperno é um palhaço. Por que que ele tá falando vamos esperar mais um pouquinho? O cara tem sete vitórias, três empates e uma derrota. O cara foi campeão da Copa do Brasil, jogando melhor que o Atlético Mineiro os dois jogos. Não levando o gol pro Corinthians, com 63 minutos e um jogador a menos. O que que você quer esperar mais, Piperno? Você quer que ele faça chover? Você quer que ele fique pelado no banco de reservas? O que que você quer mais? O negócio de pelado não é comigo, não é com o Vampeta. O negócio é o seguinte. Contra o Flamengo, o Depay não jogou, né? Então, calma também, né? Não, eu tô dizendo que eu gosto da maneira como ele tá jogando. Não, mas é verdade. Isso é agradável. Olha, gente, o futebol, ele tá extremamente chato. Não sei se pra vocês, assim, pra mim tá terrível. O Cruyff falava uma coisa legal. Ele falava assim, jogo bonito sem resultado, não tem lógica, não tem valor. Agora, vitória sem jogo bonito não tem sentido, né? Então, é, é, os jogos assim são muito feios, muito feios. A maioria deles são jogos assim que você não aguenta. Você só trabalha e tá vendo que você trabalha. Jogos terríveis. O Felipe Luiz, ele tá propondo uma situação diferente. Ele tá propondo jogar, atacar, que é o que eu gosto no Fernando Diniz. Com todos os defeitos, ele ataca, ele tenta fazer o jogo. O jogo fica emocionante. Tem momentos melhores, tem momentos piores, como vai acontecer com o Felipe Luiz. Mas eu gosto de ver jogo de futebol. Essa injeção de saco, fica jogador caindo, e frescura, e prende, e joga tudo fechado, e contra-ataque. Isso é muito chato. Isso é ruim pro produto de futebol. Por que eu gosto do campeonato inglês tanto? Você pega dois times pequenos, eles vão pra cima. É trocação. Futebol deveria ser obrigado a fazer uma coisa dessa. Tá perdendo público. Tá perdendo fã. Porque os jogos são muito feios. Quando aparece um cara como esse fazendo isso, pra mim, primeiro, ficar claro que tem que dar chance pra mais técnico jovem brasileiro. Nós estamos trazendo uma mulambada de gringos aí, que não acrescentam nada, mostram o futebol feio, não resolvem coisa nenhuma, e continuam sendo prestigiados. Enquanto isso, os jovens técnicos brasileiros não têm sorte, não têm oportunidade. Deram esse buraquinho aí pro Felipe Ruiz, e ele tinha que resolver rápido, porque já iam tirar. Se ele não tivesse vencido a Copa do Brasil, provavelmente ele sairia. Se é um gringo, eles dão tempo. Se o cara é bom, tudo bem. Mas nada, vamos olhar bem. O que é que o Ramon Dias acrescentou pro futebol brasileiro? O Zubel Dias. O Abel Ferreira ganhou. Tem muito tática e tal, não é nada de... não tem beleza nenhuma, mas enfim, ganhou. Jorge Jesus ganhou. E os outros? Não acrescentaram nada. O técnico do Atlético Mineiro? Não acrescenta milita. Não acrescenta nada. O Cudê ficou jogando nada. A maioria não acrescenta nada. E aí você fica... Olha, os jovens técnicos do Brasil não têm oportunidade. Os caras estão indo lá pra fora, como o André Jardine, o próprio Baibieri, que foi mal no Flamengo, mas poderia ter mais chance, também está no exterior. Os caras estão tendo que procurar mercado aí fora, porque não tem chance aqui no Brasil. E aqui como funciona? Como aqui não tem... Os caras não têm inteligência? Eles seguem a onda? Com o Felipe Ulisses dando o resultado, o que vai acontecer? Vão voltar a dar chances para os técnicos jovens, porque eles seguem o modelo. Quando o Carilli deu certo como auxiliar, foi uma onda de auxiliar. Aí o Jorge Jesus chegou, arrebentou, virou moda português. Como se os técnicos portugueses tivessem uma grande história. Tem um técnico português com grande história, que é o Mourinho. Mas aí, falou, pronto. Dono de padaria estava sendo convidado para ser técnico de futebol aqui no Brasil. E depois, quando o São Paulo fez um bom trabalho no Santos, começou a botar argentino. E aí você tira os caras. O Felipe Ulisses pode ter a redenção do futebol brasileiro. Chance para os caras jogarem com a nossa cultura. Esses caras, além deles não acrescentarem nada, eles ainda impedem que a gente jogue com a nossa cultura. O Felipe Ulisses está botando o cara para jogar a Brasil, atacando. Você vai perder atacando também. Mas é melhor que você pelo menos dar um espetáculo, fazer alguma coisa agradável. Eu não tenho nenhum problema de ver jogo do Flamengo. Joga alguns jogos aí, eu vou te falar. Tem que tomar remédio para o Fígado para assistir. Não, é isso, né? A gente tem que encerrar aqui. Agora, tem que falar também dessa revelação de jovens. Porque o Felipe Luiz teve essa coragem de revelar jovens, de botar jovem para jogar, de bancar os que ele acha melhores. A gente vai encerrando aqui, galera, mais um Canelada, agradecendo a sua audiência. A gente chegou a bater 28, 29 mil pessoas ao vivo no feriado, às 11h30 da noite. Então, a gente agradece muito a audiência de todos vocês. E amanhã tem o Bate Pronto, hein? no YouTube da Jovem Pan Sports e na Rádio Jovem Pan a partir de meio-dia. De meio-dia às 2h da tarde, coloca no YouTube da Jovem Pan Sports, liga na Rádio Jovem Pan AM aí, que você tem o nosso Bate Pronto. Uma boa noite, Fabinho Piperno, Zé Manuel, Flávio Prado e uma boa noite para todos vocês. tchau. Tchau, Tchau. Vamos lá.